salve salve favela, louco solitário na voz, mais um pod louco, hoje tem um convidado que é da Vila Joaniza, daqui a pouco eu vou falar pra vocês quem é, de regra sagrada, aquela poesia e a gente já começa com aquela ideia que hoje a gente fala sobre o funk, fala sobre a favela, fala sobre a realidade dos jovens, que é um jovem que está comigo hoje e a gente vai tocar bastante ideias sobre isso, e a poesia é do Sérgio Vaz, do livro Colecionador de Pedras, e a poesia chama Receita para um Novo Dia, pega um litro de otimismo, duas lágrimas de preferência escorrida no passado, duas colheres de muita luta e sonhos à vontade, 200 gramas de presente e meio quilo de futuro, pega a solidão, descasse-a toda e jogue fora a semente, coloque tudo dentro do peito e acenda no fogo brando das manhãs de sol mexa com muito entusiasmo, ao ferver, não esqueça de colocar uma dose de esperança e várias gotas de liberdade, sorrisos largos e abraços apertados, para dar um gosto especial quando pronto, assim que os olhos começarem a brilhar, sirva-os de braços abertos Sérgio Vaz, Colecionador de Pedras e hoje na mesa comigo, MC Kaique, da VJ família, vamos embora, certa satisfação, estar aqui com você, parceiro toda a minha, que honra, que privilégio vem trocando ideia nas redes sociais aí, e chegou o momento já tinha o tempo, né, que vai estar trocando pau, vambora vamos desmolar finalmente o dia irmãozão, MC Kaique quem é o MC Kaique, mano? MC Kaique é mais um papelado, né cresceu na Vila Joãoiza, jogava bola, brincava com todo mundo foi crescendo passou um pouquinho do cotidiano, sofreu também quando era pequeno sofrimento de todo mundo, né de um menino de quebrada é, tá ligado, que a mãe sempre correu muito atrás meu tio, meu avô, minha avó, tá ligado vambora e aí, MC, desde quando você conseguiu ser civil, mano, na música? já, o berço já era de música? desde pequeno, desde pequeno a mamãe sempre escutou as músicas da hora você é louco, desde pequeno, meu tio, o finado, o tio Flávio o finado do tio Flávio já tocava os negócios meu avô também tocava então, desde pequeno, eu sempre fui muito no pagode funk, quando eu era pequeno, sempre teve meu tio ele nem que saia pras baladas, pros bagulhos então, já tá ligado, desde pequeno eu já gostava dos fluxos, de funk, de tudo aquilo lá desde pequeno, então, tipo, quando nós era pequeno já cantava, né sempre já tinha umas letras, uns negócios só que, de uns 4 anos pra cá que aí embarcou mesmo MC Kaique da BJ, então, aí, mano então, tem o que, uns 5 anos pra na... tem uns 5 anos que eu virei MC mesmo e aí, você já usa o seu nome mesmo não é um nome artístico, é o seu nome mesmo Kaique, Kaique sou eu MC Kaique, da BJ pra quebrada, né pra poder ressaltar a quebrada porque tem vários talentos toda quebrada tem talento sul, leste, norte, tá ligado, oeste só que a Vila Joaniza, que é a nossa quebrada tem vários talentos raros e sempre vão me inovar o nome da quebrada todo mundo junto vambora é isso, eu acho da hora, mano você levar o nome, né MC Kaique da BJ acho da hora levar o nome da Vila Joaniza até porque hoje tá acontecendo muito barato artístico ali tem a Batalha, tem o Caos a Batalha do Zete, é, do Cazuê a do Zete é da Praça do Cazuê, né isso, da Batalha do Cazuê aí tem o Cazuê que é do Caos é, a do Caos, que geralmente os caras fazem lá na quadra, lá da 3, lá atrás dos predinhos então tem bastante coisa tem o da rua, tem o Vini é, tem o Duarte o Duarte é produtor meu grau é ele que tá fazendo os trancos salve Vini é meu irmãozão cês sabem, teve naquele trampo lá e tá no meu IP ele vai ter um IPzinho o homem tá no meu IP esse menino é monstro o Vini é da hora eu gosto dele da rua também da rua mil grau satisfação boa saúde da rua tamo juntão, irmãozão vambora da rua da rua é um paizão, né mano ah, cê é louco ele troca várias delas me ajudou em umas paradas da rua é um paizão, mano eu vejo ele assim com a mente sempre pra frente sempre trazendo entusiasmo ele sempre motiva todos moleques todos moleques eu mesmo, papo reto já chegou em mim lá na praça da Joaniza já trocou umas ideias ele falou uns negócios que quando cê olha assim, cê fala nossa, tá certo ele tá certo é isso mesmo não, ele é da hora da rua é foda né, então tem muita coisa ali na VJ que tá, pô cê poder levar o nome já de início levar o nome da da quebrada, né já é impactante pra caramba cê falou que cê escuta a música desde pequeno e o funk ali sempre fez parte conta pra mim, mozão pra moz qual foi o primeiro MC que falou assim mano, é isso que eu quero fazer cê é louco da Leste da Leste? eu sou da Leste cheguei mas tô saindo fora pode chamar as top cê é louco meu grau esse que foi o mano que falou mano, eu quero fazer isso cê é louco quando eu ouvi ele cantar cê é louco igual aqui, ó é... Mãe de Traficante várias, várias da Leste Mãe de Traficante é dele também é dele também é dele, é dele é que eu não conheço eu conheço da Leste assim, alguns trampos assim, mas eu não não sei por nome não sei, né cê é louco é da hora tipo assim a música qualquer tipo de gênero musical você expressa o que você vive igual a essa Mãe de Traficante a letra era o que leva o menino a hora de alusão a falta de opção plantado na boca pra virar patrão aos 23 anos de idade assumiu a gerência por eficiência cê é louco ele tá passando a visão de como que é o mundo mensagem música porque na verdade hoje também você pode ver quantos moleques que você não conhece os moleques e um pequeno que é ficar fumando maconha nada contra tá ligado mas os moleques de 12 anos poderia estar fazendo outras coisas escrevendo estudando jogando na bala é nada contra mas tá ligado o bagulho aí é foda lá na frente tem muitos caras que se depara e vira nada tem uns caras que usa e tá ligado vai pra cima do corre da hora independente ele é um banco vício mas tem muitos moleque que se perde entendeu e se ficar só no céu nenhum tá bom fala com ele que acaba indo conhecer outros baratos e aí acaba entrando no como é que eu posso dizer mano um self-service empregado de muita coisa e de muita coisa de nada igual aquela música da Cracolândia você é louco a música é realidade tem muito moleque que entra tipo nossa aquele mano ali fumo baseado eu vou fumar só que as vezes o moleque ele sabe o que ele quer o cara tá indo na ilusão e se perde acontece muito disso muitos fatos muitos lados e aí você você escutou o da Leste ali já despertou uma vontade aí você já sempre tomando banho mesmo quem nunca fez umas musiquinhas que eu tomando todo mundo pensou né mano eu mesmo já gosto de escrever minhas músicas já tipo do que eu vi é da hora você é louco igual tá ligado meu EP mesmo pode mostrar um truco pode pode mostrar um truco com a vontade já vamos começar já com música já vamos trocar uma ideia sobre tanto que eu separei três músicas pra perguntar pra eles sobre a história quero saber um pouquinho dessa fiquei curioso com algumas letras aí essa daqui mesmo tá ligado todas as músicas aqui a gente já viu um pouquinho ó essa daqui mesmo e aí você mesmo que produz seu trampo você mesmo que faz os beats mano os beats tá ligado é o Vini o Duarte faz os beats as letras é totalmente minha tá ligado mas os beats é tudo dele o Duarte é meu produtor caraca mano e ele é ele envolvido capaz de mano né pra trampar né ele desenrola tem que o meme é dele entendeu ele desenrola tem um trampo com o Jax também o Jax SP também a Madrugada do Kaique que aí é o caso que canta nós fizemos junto do trampo a letra mim dele Madrugada é uma das músicas que eu deixei anotada aqui eu quero saber um pouquinho sobre essa música aí demorou aqui ó mandarei meu anjo te proteger guarda minhas costas vou resolver o mundo tem maldade não os invejosos desejam mas vai perder com fé no poderoso vou vencer você já tinha letra já fiz a letra na semana ele mandou beat ela já fiz a letra você fez em cima do beat é com fé no poderoso vou vencer meu caminhar sem se desviar porque hoje acordei meu esquisito dobrei o meu joelho e conversei com Jesus Cristo ele respondeu me informativo essa música essa daqui é o anjo que vai vir agora é que vai vir agora o IP final do ano o IP tá nas pistas esse IP ele vem com vai vir quantas faixas irmão João? vai vir 5 5 faixas IP sempre é com 5 6 né é essa faixa é que passar mais já vira um álbum então passou isso daí já é um álbum já e aí tipo é o primeiro IP seu é o primeiro IP primeiro IP e foi um IP tipo assim muito detalhado todas as letras que eu fiz tem até uma que é com a minha especial aí que tá ligado coração bate tá ligado todo mundo já se apaixou uma vez né família o bagulho é louco vambora e tá ligado modéstia à parte esse daí eu acho que é o carro-chefe do IP é do IP é o carro-chefe e é bem romântica a música ah é mano é da hora você curte escrever mano um bagulho mais romântico? ah eu curto mano é bom a gente expressar o sentimento porque eu briso em questão de passar uma mensagem tipo desse desse trampo que eu te mostrei agora mandarei meu anjo te proteger por que que ele vai guardar as costas porque de frente você tá vendo mano você tá vendo que tá vindo nessa frente das costas não então o anjo protege de frente você resolve e vamos pra cima vambora gente da hora é bacana é bacana bem pesada essa mensagem assim bem importante né bem contundente assim né e você escreveu porque tava passando alguma coisa na sua situação nesse ano você escreveu você canta o que você escreve o que você vive né mano você só faz o que você escreve não é letra de outro humano e o que você traz na escrita é o que você tá sentindo é porque tem dia que você não acorda bem mano tem dia que você não acorda da hora as vezes querendo a vida é uma roda gigante certo hoje você tá bem amanhã você não tá e quando você não tá bem mano é difícil você conseguir melhorar assim de uma hora pra outra as vezes é uma palavra motivacional uma música as vezes você passou por alguma coisa que você pode me ajudar naquele momento como vice-versa né é porque hoje em dia o mundo é muito individual não tem mais aqueles parceiros que chega mano te ajudar ao contrário o cara encosta com você bebe do seu whisky se puder te zoa ele te zoa é o que mais acontece é o que mais acontece quando eu comecei a cantar mesmo teve vários caras com esse peri que ia tá ligado que ia fortalecer mas vambora Deus sabe de todas as coisas e vambora essa fita mano tem um barato dentro da arte um bagulho que o mano o brau falou eu levo isso muito a sério tá ligado a arte ela é ingrata tá ligado você vai dar sua vida por ela mas ela não te garante nada e o mais triste mano não é ela ser ingrata o mais triste mano é você ver as pessoas mais próximas de você não te dar um um ponto de confiança tá ligado não é nenhum apoio não vou nem chamar de apoio não é nenhum apoio que a gente quer a gente só quer só um ponto de confiança tá ligado porque pô não custa mano você ir lançar um trampo a pessoa um amigo seu que é do trampo igual o seu ir lá e publicar ir lá e fortalecer de alguma forma não custa mas as pessoas hoje se tipo você começou agora se eu for lá divulgar seu trampo mano muitos vão olhar como é competição e não é competição não é porque o espaço é pra todos se você for e você puder levar outros que estavam com você você vai levar agora as pessoas não querem te fortalecer com medo que você vai passar por cima ou que sei lá que você te ameaçado sim tem muito cara que vê isso aí como uma competição e não é porque querendo um negócio você falou e você faz uma música tá abrindo um leque pra nós dois pra nós dois tá abrindo um leque e querendo ou não quando a gente faz a arte tem que se dedicar a 100% porque 99% ela não aceita então quando você se dedica a 100% tem muito disso porque os pessoal vê que você tá vindo preparado a arte é compromisso a música independente do que seja é compromisso tem que tá 100% nela e é uma maltrata porra pra caramba eu rabisco algumas poesias gosto muito de poesia acho fundamental e antes de ser uma música é uma poesia eu falo que toda música é uma poesia antes disso tanto que tem muitas poesias que foram musicalizadas aí acabou virando puta mano tem música aí tem música aí fodástica aqui tava nem livro de poesia tá ligado sim então é muito arte sagrada tá ligado ó tem o Asmina mesmo falando um pouco dessa parte Tinha as meninas que mandavam os áudios cara falando que eu não estourar tem outro trampo aqui mesmo que eu até coloquei o ódio dela na música tá no IP também é louco vou mostrar um pouquinho pra você aqui ó e aí você troca a camina até hoje tipo assim não nem troca a mina desmereceu agora que nós está querendo donar um pouco melhor entendeu ó e como que foi eu receio ouvir essa mensagem dessa mina ah então no momento meu amor eu nem liguei muito porque tem aquela questão que tem gente que não quer ver você crescer tem gente que tipo desmerece você entendeu e a gente tem que ter foco no que a gente quer tem que ir pra frente não pode deixar aquilo te derrubar aham que querendo ou não opinião dos outros ela é boa mas tem hora que ela pode te rebaixar e é dos outros né e é dos outros entendeu ó ó isso dessa vez foi bem sucedido as bebê tá chamando de rico mais de 200k na conta tem 10 puta em cima da minha cama droga, bebida e dinheiro tudo isso eu vou patrocinar no golpe, no santa acabou de estourar vem tô trajado de ocreio muito chave eu tô enjoado tomo likes na face é tortura pro olhado tem gente que esconde uma praia e a noite não vai gostar vou escolher a dedo qual o rosto eu vou pegar tá sem sentimento ou besta proibido se apaixonar fala quanto eu bebo o piques vai quitar o balde em cima da mesa você não pode pagar duas garrafas de blue pra a noite começar sem sentimento ou besta proibido se apaixonar fala quanto eu bebo o piques vai quitar o balde em cima da mesa você não pode pagar duas garrafas de blue pra a noite começar tá é a mesma mina da mensagem? é a mesma mina é a mesma mina é a mesma mina você tem que caminhar junto porque bem material de verdade você vai ali com seu nome bom sabe? um carro, uma moto só que quando você tem uma mulher você tem tudo parça igual família você tem família? você tem tudo mano você tem tudo porque bem material a gente ganha perde hoje você ganha alguma coisa a mulher você pode perder ou pode ganhar uma coisa melhor entendeu? tudo isso acontece e revoado é bom né? quando você não tem ninguém bom fazer uma revoadinha é daora é bom até certo o ponto é certo o ponto com juízo né? é não é é porque querendo ou não mano a revoada é importante é importante pra gente a gente poder sair mesmo até ter uma companheira assim é daora você poder ter sua companheira e ir com ela em alguns lugares sabe? viver isso né? mas é que nem você falou é com cuidado mano com atenção é tem que tomar cuidado em questão de tudo né? principalmente com os manos mais próximos porque os manos mais próximos é o que mais acaba te punhalando tá ligado? sim 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 o que mais te zoa né? isso é verdade mano mas eu fiquei curioso você é novão né? vinte e poucos anos já tá com quatro cinco anos aí já artista né? e se identifica com isso achei daora você se identificar com isso como que você vê o o Kaique MC Kaique daqui cinco anos mano? ah você é louco eu me vejo já tipo famosão estourado pique rian Kevin você é louco ajudando na quebrada tua poeta quero poder montar uma produtora na quebrada ajudar os caras os parceiros as meninas que também tinham talento tá ligado? e mano poder pique criar um bagulho para poder ajudar até os caras que estavam dependência da droga as mães que não tem muito muita condição financeira para poder criar os seus filhos entendeu? porque a gente sabe que a realidade é difícil a Globo mostra que eles queiram só que nós vi a realidade do bagulho querendo ou não igual Racionais fala né? até no lixão na ciflô só que os caras não dá importância pro lixão porque aquilo ali não gera bens né? muito então é bem delicado né acho que eles olham pra você falou de uma mídia aí grande né? a mídia ela olha pra gente gente que é favelado né? de uma forma muito oportunista tá ligado? ela utiliza a lágrima de uma mãe que acabou de perder um filho ela utiliza de uma briga de uma morte sim mas tipo assim mano mas e o tiozinho que conseguiu bater a laje na casa dele? ninguém fala tá ligado? ninguém vê ninguém quer falar sobre ele a mãe daqui um moleque ali que se perdeu no K2 ela desesperada porque o filho virou um nóia e ela não sabe o que vai ser igual você fez uma pergunta daqui 5 anos daqui 5 anos eu quero tá estabilizado podendo ajudar o próximo quer viu? agora em agosto vai lá embaixo da ponte ali da Washington Luiz ali querendo ou não a gente tá na nossa casa e que não tem que tá ali naquele veneno ali as polícia vai lá pra tirar lá mano tem muita gente que tá na rua porque não teve condições mesmo entendeu? o filho machuca, a fome porra pra caralho tem uma poesia né? que eu falo sobre isso a gente fala sobre a voz invisível sim tá ligado? a gente passa por eles mano a todo momento e muitas vezes a gente passa e tipo é como que não tivesse nada na nossa frente mano tão ali deitado, tão ali dormindo ali ou tão ali fazendo o seu trabalho ali porque tem muitos que trabalham muitos que trabalham mesmo assim sim de acordar cedo, fazer a reciclagem de carregar uma sacola de fazer seus corre né? mas infelizmente acabaram se tornando uma o invisível mano na sociedade né? isso te incomoda? eu percebi que você falou isso daí e te incomoda viu? viu o pessoal ali na debaixo da auto polícia nem aquele viaduto ali é porque assim quando você vê uma criança ali passando o frio uma fome tá ligado? é complicado mano porque você é louco imagina eu não tenho um filho tá ligado? eu tenho vontade de ir um dia até minha família mano você é louco? eu vou fazer isso com meu filho não passar necessidade imagina você se deparar numa situação que você não pode dar alguma coisa pro seu filho e você se depara com aquela situação você tem que fazer uma fogueira ali pra você poder se esquentar porque você não tem uma coberta na sua casa que é fechada entendeu? é complicado mano é bem delicado mano é bem delicado e a arte ela traz essa sensibilidade né? a arte ela abre os horizontes né? porque você vende tudo um pouco a gente que tipo assim querendo ou não não tá ainda na mídia eu tenho fé que nós tudo vai chegar na mídia eu vou estourar irmão vai ver eu vou chegar lá parça nós vai chegar lá entendeu? e quando nós nós ver tem um lugar que a gente vai fazer show que tipo assim você vê os moradores de rua a necessidade que eles passam entendeu? eu mesmo tem vezes que eu faço umas entregas eu me viro então tipo no meio das entregas sempre tem um morador de rua eu mesmo parça de verdade direto eu pego umas peças de roupa minha que não uso mais eu dou mano pra poder ajudar porque sei lá o que mais de noite tá maior frio o cara não tem uma coberta pra se cobrir mano só tipo uma blusa uma calça e é isso isso quando ele não acorda e é roubado irmão é muito foda que as pessoas olham lá o pingonço ali mas ninguém sabe porque que ele bebeu mano sim ele bebeu pra fugir do frio tá ligado? essa poesia eu falo mano eu falo porque tipo assim não sei se vocês sabem dessa frita mas a cola ela tira fome né? então a gente vê muitos meninos muitos jovens ali no centro ali cheirando a cola mas não é porque tipo ah mano que bate uma brisa tá ligado? não mano é pra enganar o estômago sim tá ligado? aquela questão que a gente começou a falar da ilusão né irmão que lá ele tipo muitas vezes iludiu e hoje ele já virou dependente não para por causa disso mas também tem aquele imune tipo ele tem aqueles 10 conto aí ou ele vai ficar ou ele vai ficar brisado ou ele vai comer muitas vezes ele prefere ficar brisado para sair da realidade é porque se você for ver assim mano você vai comprar um lanche agora mano daqui meia hora você tá com fome entendeu? e o restante mano como que você vai fazer o restante no dia tá ligado? e aí acaba indo para esse meio para fingir sim tá ligado? para fingir tipo mano para fingir que não tá com fome para fingir que não tá com frio então acaba entrando no mundo e eu compreendo esse corre deles tá ligado? eu compreendo porque a fome dói mano tá ligado? eu nunca passei né também mas tive contatos com pessoas que já passaram né já trocou ideia só de ver a história que eles contam assim mano e o olhar como que fica tá ligado? de tristeza assim de uma lembrança que não tipo que não queria ter vivido né você fala assim caramba mano eu nunca vivi né mas vejo o quanto é importante a gente valorizar esse barato assim de ter um alimento de ter um uma casa uma cobertura um barato né então com isso a gente fica muito sensível mano de certa forma e aproveitando essa deixa irmãozão você chora tio? ah de verdade todo mundo chora né mano mas na frente dos outros é bem difícil mano que eu eu mesmo fui criado pelo meu avô meu avô você é louco seu onofre era um carro muito rígido cara esses velhos antigos ruim bravo mano era meu avô mano então tipo assim querendo ou não meu avô ele me ensinou tudo então tipo pra você se se chorar expor um sentimento na frente de alguém é difícil eu sou muito fechado muito ignorante tá ligado? é complicado é complicado eu falar de sentimento como é quando você tá sol? você chora? ah você vai deitar no travesseiro lá tem vezes que é complicado a gente pensa ainda mais por saudade igual eu perdi meu avô tem dois anos meu avô era meu pai mano tá ligado? meu avô, minha avó, minha madrinha finada de aluxo também tipo assim eu perdi os parentes um atrás do outro meu avô ele morreu com câncer então tipo isso tudo é muito complicado pra mim ainda não tive meu luto entendeu? hoje a referência paterna que eu tenho mesmo é meu tio tio neném sei a louco tio neném papo reto puxa meu grau parceiro ele até hoje até hoje puxa minha orelha ele tá ligado puxa minha orelha se eu tiver errado ele fala eu escuto eu aprendi muito com eles a ética de ser homem tá ligado? de ser homem de ouvir de respeitar de se impor nos momentos certos a gente quando tá errado eu reconheci tá ligado? isso aí sei a louco eu levo pra minha vida o Herbton também que é meu primo mas velho é sei a louco o Herbton já tá com o que? cinquenta anos tio neném também 60 não, mas é o sentimento a gente não vai quando a gente fala de pessoas assim que marcaram a nossa vida a gente fala assim a mano não chora não chora mas tem momento que a gente gosta cabeceira no travesseiro ali ah sozinho você é o seu pão inimigo parça você se julga eu particularmente nessa questão tá ligado? é complicado parça igual quando eu perdi meu vô não sei a louca agonia que é tipo mano o que vai ser parça e meu vô sempre falava mano vou te criar pro amanhã vou te criar pro amanhã só que quando amanhã chega você não quer que chegue parça sei a louca querendo não trabalhar ir pra cima conquistar perder faz parte a gente viu eu vim do pouco tá ligado? então a gente não se iludico muito sempre a ética o pouco hoje tem arroz com ovo vou comer arroz com ovo hoje tem uma picanha vou comer uma picanha amanhã ovo de novo bora só que essa questão aí é complicada é um barato bem forte ainda mais quando a gente fala sobre quem é a gente que eu gosto né mano então tem um barato que não tem como se emocionar eu perguntei disso aí porque você falou que você gosta de escrever sobre sentimentos barato né mano sim e eu particularmente eu não gosto de escrever sobre sentimento mano por mais que muitas poesias todas as poesias na verdade tem alguma coisa minha por mais que foi uma poesia encomendada né que as vezes a pessoa ah mano queria uma poesia assim 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 como que a gente consegue trocar ideia mas mesmo nessa poesia que eu escrevi pra essa pessoa mano vai ter algum barato do louco né sim e chorar mano tipo assim quando que eu falo de chorar as vezes é nem de descer lágrima tá ligado as vezes é de você mano ficar engasgadão aqui mesmo assim e tipo mano não sabe o que você faz tá ligado isso acontece muito mano isso acontece muito uma coisa que querendo ou não todo mundo faz é o momento do deitar né mano você e seu travesseiro ali a mente a milhão você vira pro lado não dorme é complicadamente o remorso né e o travesseiro é seu melhor conselheiro mano ele que vai vai falar mano você errou nisso tá ligado você fez isso e não foi da hora tiozão foi da hora tá ligado você aceitou nisso mano amanhã você faz de novo que tá firmão tá ligado sim então o travesseiro eu falo que é o melhor conselheiro nosso irmãozão voltando pro trampo tá ligado mano depois a gente volta pra vida a pessoa volta tá ligado que a gente vai vai arvestando mano fala um pouquinho irmão da música Madrugada tiozão que se cantou com um casuê na madrugada do Kaique ela quer revoada parça casuê tá ligado mano é Mandela é ela mano não é Mandela tá ligado é tipo aquela revoada do tubarão parça a gente falou tipo num bagulho que aconteceu numa festa que nós tavam mano entendeu na madrugada do Kaique ela quer na madrugada do Kaique ela adora pede picado pespicaz mulher o que se pensa quando você tá de costa tá ligado parça foi uma festinha que aconteceu ela fez um trampo irmão é sexo e muita maconha nessa madrugada você tá na minha cama tá ligado irmão foi uma festinha que aconteceu e vai pisar uma música irmão falando dos acontecimentos a festa pelo jeito que foi pesada ah parça é ligado bora deixa eu ir com algumas fotos pra não complicar algumas pessoas tá quieto vamo não achei da hora ouvir lá do seu trampo mano porque quando que eu acho que tipo assim é uma responsabilidade minha e não vou falar que é uma obrigação mas é um dever meu tá ligado de pelo menos querer saber quem é você tá ligado sim sim então fui lá mexer nas suas páginas lá vi algumas fotos vi alguns trampos lá sim sim mas vi você na frente do computador lá cantando e sim sim pensei que você por isso que eu perguntei pra você se você mesmo produzir os seus trampos porque eu vi você na frente do computador falei pô ele deve faz os beats dele ali sim e desenrola né e a batida da madrugada eu achei muito top mano foi o Jadson o Jadson deita o Jadson desenrola o beat também muito top achei da hora o Jadson deita lá na hora lá eu no caso já tava com a referência já desenrolou e vambora o trampinho aí até tá andando tá ligado e tipo assim quando que você vai tipo vai trocar ideia com o Vini né mano pô Vini eu queria um beat aí você fala mano eu queria um beat que tivesse isso isso e isso tipo você deixa só com o Vini o Vini que desenrola mesmo essa papo reto o Vini quando eu encosto lá ele é meu parceiro mano vai trocar várias ideias irmão várias ideias parça várias várias quando eu falei Vini vou encostar aí mano já vou separar o horário que chegou ao sábado sábado não vai encostar lá que eu vou passar uma voz no trampo mano você é louco bagulho exemplo eu chego lá P4 da tarde tem vez que puxar de lá nove dez horas da noite meia-noite uma hora tá ligado antes de fazer os trampos na casa dele então tá ligado mas encostavam nossa assim palavras eu vi nele sempre deitou várias atenção parça às vezes eu eu tô cantando de uma forma então assim ele fala mano papo reto eu vou mandar uma parada aqui eu canto assim ó pago e dá bom parça dá bom e dá certo dá certo cê é louco toda vez ele tem uma visão ah o Vini é monstro parça ele eu da rua ali os caras mano sem palavras sem palavras o Vini deita parça e como que é mano que nem tipo assim o Kazue tem um trampo dele né Kazue tamo junto irmãozão forte abraço logo menos você aqui comigo mano é como que é cantar com eles? o Kazue sempre fez de boa os caras é zinca parça os caras é moço velho não tem como o Kazue tá ligado os caras é fábrica de hit parça não dá não dá o Vini mesmo já vem com o Kazue também não dá parça os caras é outra parada irmão e é tipo de boa de boa fazendo você é louco igual aí boda na lancha parça tá aqui pra mim só quer ideia também você é louco mano o bagulho não dá parça o bagulho é louco você é louco esquece esquece os caras é outra parada irmão os caras é monstro cara o bagulho não se encosta assim ó o bagulho é papo reto a resenha já acontece o trampo flui mano os caras é outra parada os caras é por isso irmão os caras é por isso os caras é do caso ele por causa do Emiliano desde a época que a batalha do caos não era nada olha onde o mano chegou e onde vai chegar parça você é louco os caras é estourado é uma palavra a batalha do caos que pegou uma força você é louco irmão teve uma mesa papo reto o Kazue vai lembrar desse dia a caixinha que os caras colocavam o bicho descarregou parça o Kazue ficou a batalha inteira só no beatbox suave irmão suava só ele aqui ó desenrolado esforça força de vontade parça força de vontade o bichão é outras paradas e como que vocês se sentem os irmãos vendo esses irmãos assim mano voando mano é bom é gratificante porque eu sei que tá todo mundo correndo atrás do seu corre todo mundo vai chegar parça eu sei que tipo o foco tá ligado é bom a gente ver as pessoas focadas porque quando a gente foca a gente conquista e você vê todo dia um conquistando mano entendeu inspiração é inspiração inspiração pra você hoje quem que você fala assim mano hoje tem um artista estourado que é um cara que eu me inspiro assim tipo é que você quer do funk vamos falar do funk é o que você canta um cara do funk que nem você falou o primeiro foi o da Leste mas hoje um cara que você fala assim caraca mano esse daqui eu é difícil passar um dia sem ouvir a música dele pra poeta o ig o mc ig mc kevin entendeu a própria música do casuê do vini tá ligado os caras Dom Juan se você for puxar de pra capibara os caras no mgp tá ligado não tem como você ficar sem ouvir os caras porque os caras viu do memo entendeu os caras sempre ficou na luta os caras sempre esteve lá ó o kevin mesmo sei lá o kevin tá ligado mole recorde começou a cantar estourou quem não conhece o mc kevin quem não conhece o mc ig os caras estourados os caras chegou e força de vontade chegou lá e muita luta porque não é fácil irmão falar pra você que hoje nós tá aqui não é fácil irmão mas passou por muita coisa parceiro falou por mim mesmo mas passou por várias fitas parceiro pra poder tá aqui hoje o mc kevin da bj passou por várias paradas cê é louco então tipo você vê onde que os caras tá chegando as conquistas que nós faz por dia é gratificante mano esse bagulho é você é louco eu tô as paradas mas ninguém veio mas nós sabe como que tá acontecendo dentro desse barato assim né de apresentação qual foi mano a apresentação que você foi fazer assim como caralho mano se botou realizadaço se rodar rapaz puxou na barra a tabacaria você é louco a energia dos pessoal cantando essa madrugada aí você é louco eu tá parada então outra parada também teve um show que eu fui fazer também aqui na quebrada que os caras colocaram pra cantar por último parceiro mas tá ligado mas dá o máximo mas tá ligado tem hora que nós é tirado mas vambora assim mesmo pode desanimar ligar uma hora cê sabe mas dessa que você foi tirada assim foi você sentiu ainda um barro e da hora ou tipo pra você foi um barro e tipo mas é porque se tiver duas pessoas me ouvindo eu canto como se tivesse um milhão mano tá ligado mas nós sabe como que é mas tá ligado duas pessoas me ouvindo mas vai cantar como se tivesse dois milhões de pessoas você entrega ali importante a arte meu trampo profissionalismo parceiro mas nós sabe irmão mas vambora se a gente não tiver isso aí nada vai chegar lá o que você eu vejo mano né é um barato que eu vejo muito só com muita ideia pros mano né ontem mesmo a gente tava no evento na casa do Hip Hop Sul né foi a comemoração do mesmo Hip Hop várias apresentações assim vários mano foda potencial fodástico tá ligado de história mano monstro monstro tá ligado e eu vejo falta de público mano tá ligado tipo você vê o trampo muito foda e tem ali três quatro cinco ali mano assistindo tá ligado não sei aí você vai no show lógico cada um tem seu gosto mano mas pô tem os mano da hora que canta pra caramba assim nosso pertão e as pessoas não vão mas é quando que vem um cara estourado paga não sei quanto pra assistir o show tá ligado lota a casa lota a casa tá ligado mas tipo assim por que que não fortalecer os nossos mano porque não então acaba sendo fortalecido só tipo assim um exemplo aquele cara que você pagou pra ver ele passou pela mesma coisa que a gente entendeu porque as vezes a gente não acompanhou a história tá ligado mas as vezes ele passou pelas mesmas coisas que a gente chegou lá isso a gente tem que usar de gasolina pra correr atrás igual eu falei tem duas pessoas te ouvindo vai cantar como se tivesse 2 milhões mano certo porque um dia vai chegar essas 2 milhões então o que que a gente faz hoje o que a gente plantar hoje vai correr lá você entendeu isso acontece as vezes é falta de informação falta de divulgar entendeu as vezes isso acontece as vezes tem muito cara monstra aí que não tá nos holofotes mas ele vai chegar é força de vontade e falta das pessoas acreditar também né mano nele ali é tipo assim ser artista é ser vagabundo isso não isso não não é eu não penso não não é a gente não pensa que a gente vive isso mas pra muitas pessoas você é artista você é vagabundo tá ligado você acha você vai chegar aonde com essa artinha que você tá fazendo que você tá achando que você vai cantar e tá ligado então tipo assim é bem delicado mano a credibilidade que a gente tem a gente sobe pra caramba pra escrever pra apresentar e você chegar ali no não é que tipo assim não tem ninguém mano porque isso também não abala né abala no começo quando você tá começando assim você entra e choca caramba mano será que realmente eu mereço fazer isso subir no palco não tem ninguém tá ligado e isso aconteceu ontem mano eu vi o mano lá cantando o trap né e a gente tinha acabado de fazer ela tava com o grupo de miliano cobrindo o grupo de miliano tirando as fotos e aí eu vi o pessoal lá mano e o Malco foi se apresentar e não tinha ninguém com cara tá ligado nenhum amigo mano isso me deixa muito chateado é essa questão de amigo vou falar pra você tem uns dois parceiros meu aí que é meu grau Ramon e o Scheldt tá ligado os caras papo reto todo dia nós trocam papo mano isso aí ajuda ajuda você ter tipo assim alguém pra você poder trocar umas ideias tipo mano e aí parceiro como que tá seu dia e aí pessoal ah tá assim assim assado tio vou a correta igual falei pros caras tô encostando no podcast ali pa os caras já da maior força tipo a correta vambora 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 nem todo dia nós pode tá junto aí quando nós tá junto é a mesma fita a resenha não muda xautinho meu fiote tá ligado parce bichão me veio em panse voada aí passou bom menino cê é louco agora tá casado né tá ligado tá casado mas bichão me veio um pouquinho aí cê da hora é da hora é da hora você viu um homem que você curtiu pra caramba também tem na sua família tem uma companheira da hora é da hora que tá ligado o moleque mesmo é jogador parce entendeu o moleque é jogador tá na luta tá no corre tá conseguindo igual falei pra você aí quando nós acompanha a mãozinha também a mãozinha tá correndo atrás das paradas dele arrumou um trampo meu grau tá de boa com a mulher também cê é louco da hora cara e quando você vê que os bagulho tá se encaixando isso é importante tá ligado a gente vê tipo tá junto na pior e tá junto na melhor entendeu isso é bacana parce isso é da hora porque do mesmo jeito quando nós tomava tipo cerveja hoje nós tomamos um isque de mil real isso é da hora cara mas tomou tipo uma 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 escola está tomando um agulho amanhã tá tomando uma blu tá ligado isso é bom a gente vê a evolução e o importante é sempre tá junto sempre tem alguém a gente se contar igual a minha mãe parece não ela já frequentou um shows meu cê é louco parce que coisa melhor não saiu com a minha mãe parce às vezes eu vou para as baladinhas com a minha mãe cara tá ligado camarote de boa cê é louco outras paradas é um presente para você quando ela tá no evento você é louco minha mãe esquece parça minha outra parada irmão é gratificante parça tem vezes que eu durmo com a minha mãe às vezes eu não tô da hora comigo mesmo o dia não foi bom eu te deito lá com a minha mãe abraço minha mãe fulaca trocando ideia com ela uma cota uma cota ontem mesmo ela fez um churrasco cê é louco minha mãe tomou um vinhozinho tá ligado aí minha mãe tava tomando o vinho dela tô aqui tomando minha beija meu whisky fumando meu narguile da hora parça papo reto a gente tem que aproveitar essas paradas só não é o que para você irmão sei lá que minha mãe é tudo parça minha mãe foi aquela mulher que irmã sei lá que batalhou muito parça minha mãe batalhou para chegar onde não está minha mãe batalhou parça você vê meu irmão ela tirou habilitação escondida do meu pai parça minha mãe passou várias fitas ó parece que hoje eu vi ela do jeito que ela tá assim maldade ainda vai ficar melhor mas para poeta eu tá parado meu pai parça ele podia ter ajudado muito minha mãe tá ligado muito bem muito bem minha mãe ela foi tipo mãe e pai a vida toda parça eu amo minha mãe que são ela é uma mulher que não dá minha mãe parte quando era pequena ela lavava de fundo tá ligado aí tipo ela trabalhava a noite eu tinha que ficar com a minha avó minha avó era diarista então ficava muito na rua tá ligado tipo mano você é louco minha mãe fez de tudo parça de tudo de tudo irmão e eu sou grato a isso parça que foda mano só da hora que fala assim né sim sim forte pra caralho é você tem esse reconhecimento pela sua mãe só é triste né mano que a gente não quer que ninguém passe né mas é infelizmente a vida de várias mulheres mano eu falo eu falo eu falo pro pessoal mano se Deus existe mano Deus é minha mãe tá ligado mano é outra parada parça pra poeta a nossa mãe se manda de quando você quer um colo tá ligado quando você também tem que dar um colo parça que nossa mãe não pode ser só a nossa mãe quando a gente tá no api ó quando a gente tá bem ela tem que tá com nós igual praia parça leva meu homem pra praia parça minha mãe vai pra praia direto irmão fica lá várias risadas irmão várias resenhas parça igual o amor da minha mãe aos cachorros tá ligado minha mãe tem dois cachorros é o amor da vida dela parada irmão eu acompanhei os companheiros dela nossa você é louco minha mãe já pega o carro já ouvindo o som dela vai lá com os cachorros viaja tá vivendo 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 praia olha e tipo assim pra você simplificar mano o que que a música pratica aí a música é tudo irmão a música é tudo ó a música é o que me acalma a música é como eu posso contar me expressar tá ligado na música tipo tipo uma mina tinha uma mina nas antigas tá ligado a menina da hora e pai igual eu fiz uma música pra ela também é essa garota é muito linda olha só como ela empina esse sorriso me cativa olha ela com suas amigas final de semana ela curte uma praia muita tequila e catuaba irmão nessa parte você já consegue imaginar o que eu quero passar que foi o que aconteceu tá ligado a música você consegue se expressar igual a bandido nato parça que nós fez trampinho bom também daqui a pouco eu mostro bandido nato mano você é louco parça você conta tudo o que aconteceu você consegue se expressar tá ligado o bagulho é da hora irmão e tipo assim é nessa barata assim do bandido nato é você e quem mozão? mano é eu o tio Ouro e o Bipinha mano tudo da VJ não? mano o Bipinha na da Vila Claro o tio Ouro é meu primo parça é o Lucas mano tá ligado? conhecido nas antigas como Pedro Bala mais velho que eu parça sou caçula dos caras você é louco o Luquias também é uma fita várias aventuras bicho é mil grau cara bicho é mil grau agora não sei se voltou com a mulher se não voltou mas tá ligado bicho é mil grau parça tem o filhote dele também bicho é mil grau cara deixa eu mostrar o trampo pra você aproveitar que você tá mexendo aí é nessa pegada tipo assim pra você você prefere essa pegada de fazer parceria ou tipo assim mano essa música eu quero fazer sozinho e vou cantar sozinho ou vai do que tá acontecendo ali mano? verdade parça tem várias músicas minhas mesmo que eu coloquei os caras e mano eu mesmo não ligo parça você não tem essa... não tem essa vaidade não tem eu até prefiro um fit parça as vezes porque é da hora porque tipo é meu trampo com o seu trampo aí o bagulho acaba sendo muito louco são públicos diferentes que acaba sendo... se unindo se unindo essa fita é da hora ó quer ver? o começo quer dizer o que é? bandido náutico com assalto cinematográfico bandidos com colete da droga de bala armados de fuzil com mira laser explodiram o carro foco para pegar os malotes de dinheiro foi quando não teve pressa calmamente e com uma situação completamente sob controle eles fizeram o pontinho da fila na conta caiu uma mira se eximei só bandida hoje começa a putaria enquanto uma empina a outra chega e quica ela quer fama ou quer mídia se envolve com a quadrilha e amanhã vou pra Capulho lá que tem um vulto um vulto vou coitar os sete mares dentro do IAC não pesquiais e GUT aproveita GUT e Maria Igreja só por pegar em fita não jogam sem chupira joga os malote na mesa cliques ou transferência visitamos a testo agência saímos e deixamos muito menos encontro evidência o êxito toma ciência já filmamos toda cena grita no chão bandido náutico bandido náutico bandido náutico misterio natalico bandido náutico bandido náutico bandido náutico bandido náutico misterio natalico ganha o crânio e eles pensam que é droga bora aqui batido náutico cê duvidou cês embaçou mochonelinho tê essa risadinha o que é essa risadinha? é sua? é vagabundo na nuca na cara piranha acabou o congê ainda tô com gana acabou o baile ainda tô gastando tipo já tinha colocado quando lançaram por essa música aí? mano essa música vai lançar ainda tá ligado? não lançou ainda não foi lançado mês que vem vai lançar ela entendeu? deu um probleminha lá no Spotify era pra ter lançado o dia 1º mas até final do mês agora já já sobe já no máximo dia 10 lá já tá nas pistas ainda tem a parte do Lupin ainda mas papo eto foi um trampo mesmo que eu mesmo deu um salve aos caras falei papo eto vamos fazer um trampo assim parça entendeu? vamos falar disso eu já escrevi minha parte como que acontece tá ligado vem aí tipo joga a ideia ali e cada um escreve a sua parte é tipo assim o nome do trampo mesmo igual o bandido nato o refrão é meu tá ligado? minha parte é minha só que cê é louco os caras já vem como nossa deitando o bagulho dela tá parada caraca mano eu vejo assim né ouvindo assim a diversidade né cê tem a madrugada que ela já é uma bagulho de festa ali né e vem da aventura ela gosta de aventura né já é aventura já é ela vai de aventura já é mandela é ela gosta de aventura é a que é o cantê lá é do do Dick Vigarista lá né ela já é uma música mais tipo mais lançante né mais lançante é e aí tipo aí vem essa daí que é uma de uma mensagem né forte e necessária então você mesmo que surfa ali nos temas e briga a gente fala de tudo que acontece tipo ela gosta de aventura ela curte as minhas loucuras ela é surtada e marrenta noventa e nove por cento ciumenta toda hora ela manda mensagem acabei de passar na versat lancei um kit muito chave tô pronto para encontrar essa donzel e um jet tá ancorado no engate com ela eu vou passar uma bela tarde papo de hidromassagem pode ficar à vontade tá ligado irmão já é um trampo mais silêncio que dá já dá para você surfar tá ligado que já dá para ficar mais tranquilo porque tipo como eu te disse é tudo que a gente vive entendeu então tem momentos que a gente está mais tranquilo tem momentos que já está mais agitado e eu particularmente parça o canto que eu vive irmão ponto é o canto que eu vive irmão fora o funk que você escuta irmão tudo parça escuto tudo forró sertanejo trap é o que você gosta mano não é um samba um pagode parça que ele já vem das raízes é já vem bezerra da silva martinho da vila Dudu nobre mano Jorge Aragão Bede Carvalho Zeca Pagodinho já é uma velha escola é tá ligado um velho samba mesmo não tem dia de domingão um pagodão das antigas turma do pagode exalta samba mano você é louco não tem como parça da hora da hora de um jovem curtindo essas músicas mais antiga assim acho da hora mas eu quero ainda música não tem idade na verdade né mano não tem idade mas tem esse bom gosto de ouvir né um abete o Zeca o Jorge Aragão isso é muito muito importante não fica só nessa bolinha de fora mano funk 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 tá ligado igual se você ouvir aquela mesmo é não quer deixa a vida me levar vida leva eu não tem como olha a letra do negócio do trampo não tem como até aquela lá do bezerra lá sequestraram minha sogra bem feito por sequestrador ao invés de eu pagar um resgate foi ele quem me pagou mano é uma zoeira né mano tem como então tipo os cara brinca tá ligado os cara conta muito o que os cara viveu um sapatinho deixa ali ó um bom entendedor cada um entende cada um entende o jeito que quiser já é é livre né mano entendeu você gosta de ler irmãozão gosto é o que você gosta de ler mano eu gosto de ler o eu gosto de ler muito filosofia tá ligado na época da escola mesmo lembro que eu vivia nas bibliotecas parceiro eu gostava de pegar um livrinho e ler tá ligado viajar um pouquinho que é bom né é bom isso aí deixa a gente até com vocabulário um pouco melhor a gente começa a entender um pouco mais de tudo hum de pesquisar tipo o que que tá acontecendo no interior o que que tá acontecendo como que tá o país é bom a gente ler nessa filosofia você fala tipo o Platão Sócrates Aristóteles esses esses caras você curte esses caras? isso é bom a gente abrir a mente em outras coisas você acha que a filosofia é importante pro é importante é importante porque a gente começa a ver o mundo contra os olhos igual a gente tava conversando que estão os moradores de rua quando a gente não passa a gente não vive entendeu quando a gente viveu a gente sabe como que é então tipo a gente tem muito o que ler e procurar saber é muito bom isso é filosofia eu sou sou suspeito a falar sou apaixonado pela filosofia tá ligado eu acho sensacional porque eu tenho muitos livros de filosofia fui fazer família de filosofia infelizmente tive que parar mas quero voltar pra família de filosofia e chateado por ter tirado ela do do padro de disciplina sim mas é como você falou é fundamental cara a filosofia é fundamental né e mais uma vez mano parabéns com os jovens lendo filosofia tá ligado é é punk mano é diferente né é diferente é diferente é diferente até por ler mano porque hoje infelizmente os jovens não estão lendo isso aí causa aquela falta de informação tá tudo bom é é aumenta o seu dicionário tá ligado você sabe como se comportar em vários lugares eu tenho uma frase né quando o amor pela leitura se encontrou com a coragem descobri que pra viajar não precisava de passagem sim tá ligado então tipo assim mano o livro ele vai te levar pra um lugar mano que você nem imagina tá ligado ele faz você entrar dentro daquela história ali que você se vê naquele cenário você se vê naquela época você se vê naquela cidade tá ligado é um bagulho muito muito louco mano muito louco e eu brisso pra caramba assim eu li muito gosto muito de filosofia ali bastante literatura marginal acho sensacional Sérgio Vaz Ferrez Vai Nesse Nascimento porra mano tem tem o Phantom a Ciril Doiá mano tem muita gente cara muita muita gente assim o Renan Inquere tá ligado então eu gosto de viver nessas fontes assim mano pra mim poder trocar ideia com outras pessoas e falar mano eu li sobre isso é porque melhora tudo né amor melhora até a forma de você entender o que a pessoa tá falando sim 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 o que está acontecendo como que funciona vários pensamentos certo é mano a leitura a leitura é tudo cara é aquele baratinho que tava falando mano antes de ser uma música é uma poesia tá ligado e tipo e pode ser um texto pode ser uma um conto só de você tá pegando ali um caderno escrevendo tipo vai na madrugada do Caio que ela quer você já tá fazendo uma poesia você já está fazendo uma arte naquele momento entendeu já começa tudo ali já começa a ser aquele negócio de arte a poesia já começa a se desenvolver aí o desenvolvimento vai né de acordo da hora bacana irmão tem uma pergunta que eu sempre faço mano essa pergunta é regra do pod louco essa ninguém vai embora não escapa sem responder não que a gente tá acabando o nosso assunto mas eu quero ideia mais né mas e a favela irmãozão ela venceu parça a favela só vai vencer quando o seu irmão de quebrada quer ver você melhor parça porque tem muita gente que quer ver você bem mas não melhor que ele então tipo assim mano tá ligado você compra uma meca parça eu vou ficar felizão por você irmão quando se você vencer parça eu tô feliz por você só que tem gente que não tem gente que não tem gente que você comprar uma bicicleta e falar que você tá roubando da onde que ele conseguiu como que ele fez parça a favela vai vencer quando isso acontecer parça quando um dia que você tiver com fome eu falar mano vai ter um churrasco lá em casa costa tá ligado e você sair de lá barriga cheia e nem tocar no assunto aí a favela venceu parça enquanto não acontecer isso a favela não vai vencer porque é um querendo derrubar o outro e é o contrário de todo mundo se levantar eu faço essa pergunta irmãozão porque é uma fala que eu vejo dos jovens hoje né e pra mim incomoda muito mano essa fala incomoda muito porque mano o jovem ele não sabe o nome do vizinho tá ligado ele não sabe mano ele não sabe a sua história ele não sabe o nome ele não teve a oportunidade de conhecer mano não se deu a oportunidade né tá ligado ele não se deu a oportunidade então tipo assim mano como que venceu tá ligado um cara sair dali e ele dá uma sorte né ou um azar depende do ponto de vista de cada um de ganhar dinheiro de viver da arte dele mano não é a favela tá ligado não é a favela mano a favela é muito mais do que isso muito mais do que isso tá ligado pra mim a favela ela vai vencer mano quando que não tiver mais favela cara quando isso daqui mano tiver casas não que hoje ainda bem que antigamente era casa de madeira casa de papelão mas sabe o que antigamente era mais unido querendo ou não você pega época de festa junina antigamente você juntava o que você tinha o vizinho juntava o que tinha fazia ele já era ali a favela vencia porque igual eu falei pra você hoje você pega e fala o carro que você gosta eu vou falar uma moto mano uma harley tá você vai de harley desse mano você pegou aquela 800 da harley vou ficar felizão com você mano você é louco parceiro da hora parabéns que Deus te abençoe mano onde você passar você é louco o papo é ele correu atrás ele conquistou pelo mérito dele e eu sou dessa pessoa tá ligado igual eu comprei uma moto eu não sei uma xr você é louco parça o bagulho é da hora irmão papo reto os parceiros ficam felizão mas a gente sabe que nem todo mundo é assim mano se eu não sou um foguete mano tá a hora de Deus abençoe você tá no colo irmão você vai conquistar mais irmão você vai lançar uma mansão você vai lançar um papo reto a nossa a nossa boca irmão ela tem muito poder tá ligado e a favela só vai vencer quando isso acontecer você não é só a harley você é louco da hora irmão você não é se duas Deus abençoe tá ligado igual hoje em dia não tem mesmo hoje em dia se não viu o jovem ainda não bença pai se eu visse meu avô quatro cinco vezes eu dava bença pro meu avô cinco vezes irmão bença avô Deus te abençoe meu filho mãe bença Deus te abençoe olha a frase aí a favela vence é um barato tinha essa união né mano é tipo assim aí as pessoas começaram a fingir que melhoraram de vida porque a gente continua aqui tá ligado criou uma grande ilusão eu acho que hoje né por estar na área da educação e eu vejo a necessidade consciência de classe mano eu acho que quando que a molecada fala sobre isso a favela venceu ela não tá tendo a consciência de classe ela não sabe onde que ela tá tá ligado porque eu falo mano eu já falei com o pessoal já muitas pessoas não gostaram do que eu falei mas eu falo mano você pode ganhar 20 mil mano 30 mil se você trabalha pra alguém pra você ganhar isso mano você é pobre tisão sim sim você é pobre caramba você não é o dono mano você tem que entender você tá no meio da pirâmide você não tá em cima é aquele negócio que eu falei né quando a gente vende um pouco a gente sabe valorizar muito agora quando a pessoa não sabe valorizar não sabe a importância disso isso não adianta não adianta não adianta você querer falar mostrar desenhar mano porque tipo assim eu falo mano se você tá no meio da pirâmide da hora fica contente que você tá recebendo 25 mil que da hora mano isso mesmo marcha vai embora Deus abençoe continua mano da hora só que só tem a noção que mano se você perder seu trampo você vai descer é tá ligado você não vai subir não e eu com o que eu ganho eu sobrevivo aqui na favela aqui e você será que você vai conseguir sobreviver aquele que ganha 50 mil por mês ali cai numa e perde tudo tá ligado como que ele vai viver no vivo porque a gente não se acostuma com menos a gente vai se acostumando com mais sim e ao menos nos incomoda né incomoda aí que tá aquilo a questão da humildade igual eu falei pra você hoje a gente tá comendo uma picanha amanhã vai ter um ovo e aí eu vou comer de boa irmão tá firmão pra você oxi como dando risada parceiro joga o salzinho ali se não tiver o sal também vambora faz aquela farofa de ovo vambora monstro quantas vezes aquele pãozinho com ovo fita mexido na madrugada mil graus sorrindo chegando da balada louco sabei de nada tá louco várias vezes isso que é importante então tipo assim pra favela vencer tem que ter essa questão entendeu essa questão ela ajuda muito ela muda então pra mim pra favela poder vencer a gente tem que ser mais tem que ter mais união mais união entendeu mais união se é louco se eu não sou uma casa Deus abençoe vai lançar duas que Deus abençoe vambora esse barato assim que nem você falou mano né da fala né a boca tem poder hoje as pessoas falam mano eu quero ver você bem tá ligado aí eu eu me pergunto mano quando que alguém fala pra mim eu quero ver você bem tá ligado bem o que mano? bem mal? tá ligado? porque muitas pessoas eu quero ver você bem mas ela não quer ver você melhor do que ela não quero tá ligado? tipo mano você comprou um carro x mano ela não quer que você compre um carro y que é melhor do que o x ela quer que você compre um inferior então tem muita gente que quer ver você bem mas não melhor que ela isso aí que eu falo pra você a gente tem que conhecer muitos e andar com poucos entendeu? igual eu falei pra vocês cê é louco a gente conhece uma paz gente vai ter que andar com poucos é um ou outro ali que tá ligado é um barato né é isso mano a gente vai conhecer muita gente felizmente né a arte ela traz essa um multidão de pessoas né e aí cabe você afiltrar essas pessoas e falar mano essa daqui dá pra me andar essa daqui dá pra me andar aquela ali é só naquele rolê que eu vou trombar lá é o da hora legal tá ligado? que a gente tem que falar com todo mundo sim tem que respeitar todo mundo independência você não é obrigado a gostar de mim irmão? sim mas tem que respeitar você só me respeita que tá da hora mano já era tanto que pra mim eu falo mano dentro de relacionamento já fui casado já já namorei pá dentro de um relacionamento mano o respeito é mais importante do que o amor sim tá ligado? porque o amor era construção sim certo? o amor a gente constrói a gente vai colocando ali um tijolinho a cada dia pá então mano esse bagulho de falar assim ah mano eu te amo tá ligado? você viveu alguma coisa com essa pessoa pra você amar essa pessoa mano? porque ah mano não vivi nada então calma aí você sente algo por ela uma paixão qualquer outro sentimento porque o amor mesmo mano é um bagulho que você vai ali ó você vai construir eu vou falar pra você parça tirando a minha família tá ligado? que eu falo assim minha mãe meu tio tá ligado? meu tio meu avô meus pessoal eu só falei eu te amo pra uma mulher tá ligado? é isso mano não dá pra você porque ela é uma palavra muito forte mano que viu? palavra eu te amo você é louco pra uma mulher poder ouvir esse bagulho da minha boca porque eu amo mesmo então é um sentimento muito forte né irmão? muito forte então tipo aí eu falo mano eu já falei pras pessoas as pessoas acham ruim assim tipo mano na boa seu amor mano é o que eu menos me preocupo gosto da sua companhia gosto de estar com você gosto da nossa conversa nossa risada nossos momentos mas é o que menos me preocupa mano o que me preocupa tá ligado? o que eu quero mesmo é o seu respeito e não é respeito tipo assim mano de ficar com outra pessoa sim não é isso mano tá ligado? como pessoa né eu quero mano como pessoa sem me respeitar hoje eu não to afim de trocar ideia e você vai respeitar aqui hoje eu não to afim de trocar ideia tá ligado? hoje eu quero mano hoje eu quero sentar aqui com você vamos tomar uma brinja nós dois vamos tomar um suco não vamos tomar nada mas não vai trocar ideia e você tá ali mano pô meu dia foi péssimo mano você vem aqui e me dá um abraço tá ligado? é isso tá ligado? eu acho que as pessoas acham que tipo assim pra medir respeito é só questão de outras pessoas dentro do relacionamento não mano o respeito é respeitar o tempo respeitar o momento respeitar a pessoa respeitar a sua fala mano você não gosta disso eu não vou fazer ponto sim tá ligado? então eu vejo essa acabou esse bagulho de respeitar dentro da quebrada veio esse ego eu sei que a gente precisa do dinheiro pra caralho pra sobreviver mas as pessoas dentro da favela e dentro de outros lugares também ela tá olhando o dinheiro como Deus mano não só na quebrada né como você acabou de falar em todo lugar todo lugar se você chegar numa balada mesmo irmão se você gastar lá 50 mil seu dom da balada parceiro você chegou lá na balada e gastou mil real irmão você não é ninguém tá ligado? você chegou tipo mano chega numa festa aí truta coloca a vodka mais barata que tem na mesa aí você coloca uma garrafa de mil real na mesa você vai ver pede numa barca de chão bom quatro, cinco garrafa de roel salu seu deus parceiro vem em todo lugar assim e tem essa pegada mesmo dentro do rolê dos bailes? não sou lá as mina vem as mina os mano vem tipo quer beber com você você é louco as mina vem vários golpes você sabe vários golpes festinha você vale o que você tem sem cola papo rético você encostar no pião aí ó bermuda, chinelo e camiseta mano agora você encostar todo trajadinho arrumadinho cordão de ouro as paradinhas você é louco não dá você muda você vale o que você tem por isso que eu falei aquela frase eu te amo pra você poder falar que eu te amo pra uma pessoa você tem que saber quem é ela porque também ilude né irmão não mas cuidado ilude e e que mano hoje em dia na real mano virou um clichê tá ligado? você não sabe o nome da pessoa meu amor ou meu coração virou um clichê mano você não sabe o nome da pessoa você vai lá e chama então tipo assim não tem mais aquela aquela essência não tem aquela magia tá ligado? não, não tem hoje você acaba o relacionamento hoje e daqui dois meses você já tá com outra pessoa já tá amando outra pessoa não tô entendendo tá ligado? eu falei pra você a vida toda a porção eu não amo a mulher só tá ligado? amo uma mulher só mas deixa não ela sabe pelo menos? sabe cara é louco valoriza tá suave né irmão ah era? é isso ela já fez mesmo em questão de revoada também eu mesmo já venho como pego o ice e foi pra carburar chama aquelas cretina vou pôr pra rebolar e a festinha na lancha acabou de começar aquelas que curte loucura e me dela vai tomar vendo a japinha rebolar isso me instiga vou pôr ela pra sentar se joga pros artistas na noite de putaria traz todas as suas amigas que eu vou degustar se quiser licor eu posso bancar tênis da bubu e silicone também hoje é seu dia de sentar mas calma amanhã sua amiga senta também eita ela gosta de artista eita ela gamona minha ah eita ela ama rebolar as faixas rosa mais cavala reboada em alto mar parce trampinho tá ligado e a ideia veio de quem? esse trampo aí? mano na verdade esse trampo acho que veio do zete parce do zete? acho que veio do zete mano o zete é o zete da batalha da bijora da batalha é o zete ele canta também não sabia que ele canta bem ele é monstro zete é monstro parce bichão é monstro meu pato do dominóx ah zete fliterama nossa irmão mandava ele voltar pra paraíba direto zete é meu grau parce papo reto parceirão também tá no coração o bichão também tá no mó corre tem o zete tem o zete da batalha tem o zete da batalha não só com a batalha casamento dele com o trampo dele ele é cabeleireiro também nos momentos vago cê é louco o bichão vai pra cima parce o zete é desempenhado me ajudou em várias paradas também tá ligado? é o grau parce é o grau não pode deixar de falar sobre esse trampo aí do clipe entendeu? no final do ip mano cê é louco vai ter um trampinho igual falei pra você pra você poder encostar lá no clipe mano cê é louco por causa da mina ali tem uma sonsa eu já fiz um trampinho pra ele vai ver um clipezinho lá na praia né mano até o final do ano já tá na pista ipzão daquele jeito mano e aqui tá a faixa do ip o nome também não vou divulgar agora cê é louco essa vai ser o carro chefe a carro chefe do trampo é o carro chefe do álbum baguizão romanticão mesmo minha parte cê é louco você com quem que canta? mano tá eu tá o tio Ururo o casuei o zete o duarte também tá nela cassiano parceiro cassiano lá da alba lá da catarina na verdade que eu acho aqui que canta aquela música é o lançado da catarina tá ligado? não não vou mano eu sou péssimo de algumas coisas tizão devo ter escutado nas quebradas por aí em algum lugar mas eu sou péssimo pra caramba mas tá ligado? ele é um parceiro meu brau também que ele vai estar nesse momento é um time então essa fita aí ah cê é louco eu já selecionei os melhores irmão é tipo esse script que o pessoal tá fazendo aí de poesia acústica esse trampo ele vai ser inspirado vai ser no estilo poesia acústica mesmo mano caraca que da hora e aí cê tá vocês tão pensando em fazer na praia tudo é tá ligado? o que como eu te falei a última música do IP então tipo nós já tá vindo daquele jeito mano tá vindo daquele jeito eu não tô achando a música dele agora mas depois eu te mostro mano eu mostro eu vou dar uma pesquisada também é bom conhecer esses mano que era de perto né ele é da catarina ali da região da Alba tá ligado? Qual que é o nome dele você falou? MC Cassiano Cassiano deixa eu anotar aqui que depois eu vou dar uma olhadinha mano ele também vai tá em outro trampo também que aí já vai tá vindo o Medrizão eu e ele Mandervão na verdade eu e ele tá o Zete também e o Duarte mano o Medri o que que é o Medri? o Medri? o Medri mano é tipo assim você tá cantando sua parte uma música sua toda você começa cantando toda tá ligado? você vai começar tipo você começa num negócio de aventura aí você já vai pro pra madrugada do Kaique tá ligado? você vai cantando todas as suas músicas ele já tá vindo no Medrizão ele vai cantar todas dele eu já vou cantar todas é a sequência e seu Medri? isso o Mandela o Mandela já é tipo uma putaria tá ligado? o Mandelão já tá vindo uma putaria falando ó você sabe é dos bailes é é dos bailes que já já é pro pessoal curtir mesmo e aí você tá vindo mesmo que tá ligado? um telefone toca é uma mina tá ligado? de novo aí eu tô lá bandida bandida me ligou de madrugada pra poder sentar tá ligado? aí já vai vim eles também mano trampinho bala 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 tem várias vertentes dentro do funk então? tem parça tem tem o funk ostentação funk consciente funk putaria tá ligado? tem vários foda Mandelão tem alguma coisa que eu queria falar que eu não perguntei que a gente não falou se sinta a vontade pra você pra fazer eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mano pra poeta mil graus você pra colocar a ideia da hora eu que sou grato mano continuar desse jeito aí que tá ligado vai chegar lá irmão eu que sou grato por você confiar acreditar no trampo vir aqui tá ligado? eu sou muito grato por isso pra mim é muito importante isso né? e ver mano potencialidade tá ligado? eu não quero falar de a gente fala de tristeza querendo ou não porque faz parte da nossa vida faz parte do nosso dia a dia tá ligado? só que mano o que eu falo o pó de louco mano ele existe por um motivo tizão homenagear em vida tá ligado? isso daqui é uma forma de homenagear você de dar um espaço pra você contar a sua história porque ninguém é melhor do que você pra contar a sua história tá ligado? eu posso falar sobre você mano mas eu vou falar de você do meu olhar mano não é a sua história real sim tá ligado? então tipo o pó de louco é isso mano o louco solitário utiliza esse podcast pra isso tá ligado? pra homenagear pra fortalecer pra falar mano eu tava até numa reunião assim semana passada a gente tava falando sobre isso e eu falei mano a pessoa fala será que eu só canto? não mano você canta tizão não é só canto tá ligado? ah eu só danço não mano você dança você tem ideia de quantas pessoas querem dançar e não conseguem aprender igual eu mano porque tem muita gente que não tem vergonha né mano não consegue expor realmente o trampo eu sou artista irmão eu canto parceiro eu canto eu me viro eu vou pra cima mano pode ter vergonha você é o que você é parceiro entendeu? vamos embora pode ter vergonha tem que ir pra cima e desenrolar não é essa pegada se você acredita no seu sonho mano né é vai pra cima e desenrola porque você tem que acreditar se você acha que você é capaz mano então tipo só vai se dedica mano estuda eu falei pra você a música é tudo você pegar o telefone aqui ó colocar um beat aí já desenrolar a música você é louco não tem melhor e é o que você tá sentindo no momento tá numa festinha da hora puta carai vou colocar isso aqui ó puta já vai tá num relacionamento num casamento tá gostando de alguém faz igual eu fiz aqui ó na quinta faixa do IP toma aí ó que essa é a primeira música que eu tô dedicando pra alguém primeira assim que eu tô tá ligado? essa daqui é a mina pá essa é a mina entendeu? você é louco é da hora poder fazer uma música tipo falando de Deus falando de mãe falando de tá ligado? do que você gosta dos seus princípios igual essa primeira faixa do IP lá tá ligado? mandarei meu anjo te proteger você é louco a música toda irmão o bagulho tá papoeta eu falo de tudo parece essa é da hora que nem eu falei mano essa potencialidade que tem dentro da favela é muito grande e merece ser olhado de uma forma diferente tá ligado? a gente tá aqui trocando essa ideia mano é um golpe de estado sim eles não querem que a gente troque essa ideia eles não querem que a gente fala sobre as nossas coisas boas eles só querem que a gente fala sobre a tristeza tá ligado? é só isso que eles querem que a gente faça então cara quase que eu espiro então eles não querem isso aqui é um golpe de estado mano a gente tá aqui a gente é uma dois jovens que fez uma desviou um pouquinho da estatística deles sim tá ligado? foi pra outros caminhos mano lógico estamos estamos perto dessa estatística fazemos parte morando dentro da favela somos filhos de pessoas nordestinas vivemos essa cultura né de várias várias culturas dentro de uma cultura só então tem essa miscigenação essa mesclagem aí né? ele não gostaria que a gente estivesse aqui trocando essa ideia né? e aí eu gostaria de entregar mano uma lembrança pra você do pod louco vambora tá ligado? porque como é que eu falei mano é uma forma de homenagear Chazão é uma forma de homenagear espero que você goste é simples mas é de coração você é louco da hora e espero que possa aí fortalecer de alguma forma mano da hora você é louco irmão vai ficar lá no meu quarto lá mandar fazer um quadro ainda já era família vambora o homem mandou o puro já era vambora concretizado irmão cadê? manda a assinaturinha aqui ó cadê a caneta pra mandar a assinatura já tá aqui ó não ia? aqui ó vambora é o homem vambora família daquele jeitão é isso eu acho que tipo assim é simples tá ligado? mas é louco é nada é de coração é de coraçãozão monstro e mano eu falava tipo mano registrar tá ligado? registrar esse momento não é só ficar lá nas redes sociais tá ligado? nunca é mostrar pras pessoas que a gente a gente trocou essa ideia tá ligado? mas é puro sabe como que é de verdade isso aqui pra mim é tudo já era fico contente você ter gostado tá ligado? e mais uma vez mano deixa só nas redes sociais fala né mckf da vj segue lá dá uma atenção que nós tá ligado sempre os conteúdinhos vambora família nunca desista dos seus sonhos um dia você vai chegar o que a gente pensa a gente conquista vambora certo irmão? nunca deixa ninguém desmosprezar a gente parça e vambora artista mckf da vj pode acessar lá escuta as músicas Spotify todas as plataformas YouTube Deezer tudo dá uma atenção família vambora certo? é isso vamos fechar de música? tá ligado então vamos na última naquela monstra vambora vambora você que manda vamos colocar essa daqui então que ninguém nunca ouviu quanto ele acha que a música aqui família tamo junto forte abraço logo menos tá no ar vocês sabem disso que é gravado o podcast ainda não temos essa condição de fazer ao vivo mas muito obrigado por vocês acompanhar tamo juntão louco solitário deixa aqui um forte abraço pra todos vocês vamos que vamos tamo juntão tamo de música que é da melhor forma que a gente vai encerrar hoje é nóis bora bê tá chamando de rico mais de 200k na conta tem 10 puta em cima da minha cama droga, bebida e dinheiro tudo isso eu vou patrocinar o golpe no santa acabou de estourar todo trajado de Oakley muito chave ou tô enjoado eu vou extra fácil é tortura pro mau olhado de dia mais curto na praia e a noite lá vai consolar vou escolher a dentro qual o jogo pegar tá sem sentimento ou besta proibido se apaixonar fala quanto eu devo o pique vai quitar o pau de em cima da mesa você não pode pagar duas garrafas de blue pra a noite começar tá sem sentimento ou besta é proibido e a sede tá chegando tamo juntão forte abraço o pique vai quitar o pau de em cima da mesa você não pode pagar é louco duas garrafas de blue tá porra da hora irmão da hora